Olá, estamos começando mais um ano de... Sejam bem-vindos ao meu canal, esse é o meu primeiro vídeo, muito obrigado. Esse, o nome do meu canal, pra quem não sabe, é Davi F1, significa Davi Fórmula 1, porque sou apaixonado pelas quatro rodas. Ah, e é só falar, cara, e quando você for fazer um vídeo lá, meu Deus, olha só, nunca faça um vídeo em uma tempestade de vento, tá bem? Porque você vai ficar tipo assim, ó. Olá pra todos que estão assistindo esse vídeo, é só Davi. Então, galera, se vocês curtiram esse vídeo, mete o dedo nesse like. Eu quero ver muito like aí embaixo. Like, 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 like. Like do mundo, like do universo, like do infinito, like do infinito. Então, até mais, galera. Espera aí. Então, galera, até mais.